O PROCON foi declarado pelo governo do estado e pela prefeitura de Rio do Sul um serviço essencial e a partir disso vem atendendo em forma de plantão quem precisa no número 988752390. De acordo com o diretor do PROCON, Wanderlei Luiz Valtric, as denúncias são relacionadas ao aumento dos preços de alguns produtos que são vendidos nos supermercados da cidade. Ele conta que foi até os estabelecimentos e percebeu que a realidade era bem diferente e por isso pede ao consumidor que seja consciente neste momento. Eu pessoalmente notifiquei 10 estabelecimentos, 10 supermercados aqui da nossa cidade solicitando as notas fiscais de compra e também o relatório de venda dos últimos dias para saber se esse aumento é justificável ou não. O que está acontecendo é que inclusive o Ministério Público de Santa Catarina e o PROCON Estadual já notificaram as indústrias, os produtores que na fonte estão levando esses preços. Então esses preços já estão chegando majorados no comércio, no comércio varejista e consequentemente eles terão que repassar esse preço. Na nossa cidade não identificamos nada que justificasse uma notificação ou até uma multa por parte do PROCON. Outro problema também é relacionado ao álcool gel e as máscaras. Também não identificamos até agora nada de anormal, não houve nenhuma denúncia fundamentada. É importante frisar também que o consumidor faça a sua parte, realmente ligue, mande mensagens pelo WhatsApp, mas que essas denúncias sejam fundamentadas. Como por exemplo, nós recebemos uma denúncia de um supermercado que estava vendendo os ovos a R$ 9. Eu pessoalmente fui lá para verificar a origem dessa denúncia. Chegamos lá, o preço dos ovos era R$ 9, mas eram 30 ovos. Então pedimos ao consumidor que efetue denúncias específicas, denúncias fundamentadas, para não movimentar toda a máquina do PROCON, toda a equipe do PROCON, para nós chegarmos lá e percebermos que a denúncia não tinha fundamento. Então aproveitar também a audiência que vocês têm, para pedir que o consumidor seja consciente, que faça isso de uma forma fundamentada. Então nós estamos à disposição, sempre que precisar podem contar conosco e nós estamos preparados para atender a todos.